Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e a gente vai falar agora sobre alguns scripts que o pessoal tem usado para contornar o servidor do LoL e assim conseguir fazer uma conta que cresça muito rápido. Vamos tentar entender isso daqui. Eu confesso para vocês que eu não sou um grande especialista em LoL, mas eu fiz uma consultoria com meus filhos aqui. Eles me explicaram algumas coisas, eu acho que eu entendi qual é o ponto central disso daqui. E mais do que isso, aqui tem uma informação muito importante para qualquer desenvolvedor de software, principalmente quando você tem o cliente solto, diferente do servidor. Essa notícia foi sugerida por F6 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o LoL, vocês sabem, é League of Legends. League of Legends é um jogo muito conhecido, muita gente gosta, meus filhos jogam pra caramba. Eu tentei jogar, eu criei um usuário lá, joguei um pouquinho, mas eu confesso que eu nunca, não me empolgou o jogo, né? Enfim, e a questão toda é a seguinte, o pessoal com o tempo começa a descobrir algumas formas de burlar o jogo. E uma dessas formas que eles conseguem burlar esse jogo é o chamado, é você criar uma conta que ela não perde PDL. O que é o PDL? O PDL é o ponto de ranking que você tem no jogo. Então, se você começa a jogar aquele jogo e você, quando você começa, normalmente você não está em partidas ranqueadas, tá? Você começa a jogar como um player aberto. Mas em determinado momento, se você jogar direitinho, né, for um bom jogador, você pode começar a jogar partidas ranqueadas. E a partir daí, você começa a ter esse ranking que, se você ganha o jogo, você vai subindo no ranking, pode virar bronze, prata, ouro, sei lá qual é o outro nível que você tem. E se você perde, por outro lado, você vai perdendo esse ranking principal seu, né? Então, como é que é o truque que eles faziam aqui? Eles conseguiam uma conta, que conseguiam jogar ranqueado, mas que não perdia esse ranking mesmo que você perdesse a partida. E eles praticavam o chamado feeding intencional, que é o quê? É você simplesmente não jogar ou jogar mal, de propósito, de forma que você perca um jogo, né? Veja, numa conta normal, sem o ranking, se você faz isso, você perde o jogo, você perde a sua graduação. Então, não tem interesse isso pra você, você não quer perder o jogo. Mas nessa conta hackeada, você perde o jogo, você não perde o seu ranking. Então, o que eles faziam aqui? Eles chegavam com uma conta ranqueada, num nível relativamente alto, faziam esse ranking, né? E que, de forma que eles podiam perder um monte de jogo, que daí tem um outro ranking oculto chamado... Então, você passa a ter um MMR, de elo baixo. Ou seja, você é um jogador que é classificado temporariamente como fraco, embora você esteja numa liga muito alta. Qual que é a vantagem disso? Essa conta, se a pessoa quiser começar a jogar sério, ela sobe muito rápido. Por quê? Porque ela consegue fazer vários jogos com outras pessoas que não são tão experientes assim, que ainda estão começando ali no ranking, e aí ela começa a subir muito rápido no ranking a partir daí, né? Então, o que esse pessoal fazia? Eles trabalhavam nessa conta, geravam essa conta, e daí vendiam essa conta pra quem tivesse interesse em crescer muito no jogo. Você conseguiria rapidamente subir. O grande segredo dessa história toda é como é que você não perde o PDL, né? Se você perde o PDL, não ajuda em nada. Quando perde a partida, não te ajuda em nada. Mas se você consegue manter o PDL e perder na partida, você cria essa conta que consegue depois subir muito rápido e chegar até os níveis mais altos ali do jogo no LoL, né? E, bom, a grande curiosidade dessa história toda, que é o ponto central da história nossa aqui, é justamente como que eles faziam isso. Qual era o truque que eles faziam nisso daí? E, aparentemente, o truque era usar um nome de usuário que tinha caracteres inválidos dentro desse nome de usuário. Por algum motivo, o servidor aceitava esse nome de usuário errado, mas não computava o PDL no caso dele, ou seja, não reduzia o PDL nesse nome de usuário. Veja, o curioso é o seguinte, se você botar esse nome inválido no cliente, no cliente do LoL, você criou ali, instalou o LoL na sua máquina, você vai lá e cria esse usuário com nome inválido, ele vai reclamar. O cliente não vai deixar criar esse usuário porque ele diz que, olha só, o nome está indisponível, o nome está inválido, eu não aceito esse nome. Ele faz essa verificação no cliente. O problema todo é, quando você tem um sistema como é o LoL, e como são, na verdade, a maior parte dos sistemas hoje em dia, que é um sistema cliente-servidor, o servidor aceitava esse nome inválido. Então, na verdade, ele tinha um código que rodava, criava o usuário no servidor, chamando diretamente a API do servidor, sem passar pela verificação do cliente. E esse é um problema. Por quê? Porque esse é um princípio básico de segurança da informação que diz que nunca você deve fazer a checagem de segurança no cliente. Você sempre deve fazer essa checagem no servidor. Tudo bem, a gente sabe que nesses jogos é muito difícil fazer esse tipo de coisa porque, na prática, o cliente acaba sendo muito importante, muito do processamento é feito no cliente do jogo e não no servidor, mas, pelo menos, o mínimo de validação você deve fazer no servidor para evitar esse tipo de coisa. Se você valida apenas no cliente e o servidor aceita qualquer coisa, se torna muito fácil para alguém adulterar o cliente ou então chamar diretamente o servidor e criar essa conta inválida lá no servidor. Então, parece que o hack era utilizado para interagir com o servidor da Riot sem passar pelo cliente, né? Então, eu criava esse nome proibido e, a partir daí, você tinha uma conta que não perde nem ganha PDL, né? Ao mesmo tempo, tecnicamente, ela não existe para a Riot, então ela não ganha nem perde PDL. E essa era uma das vantagens que eles conseguiam fazer com esse tipo de ataque, né? Esse, então, é uma lição que a gente tira dessa história. Olha, sempre faça a validação de segurança no servidor, nunca no cliente, nunca no código que está na mão do seu usuário, né? Agora, tem outras coisas aqui também, né? Teve o caso, a gente falou sobre isso também, que roubaram o código-fonte do League of Legends, então, com isso, eles puderam estudar muita coisa ali dentro e, eventualmente, até fazer alguns ataques adicionais. Dizem que hoje tem um verdadeiro mercado de scripts que fazem adulterações do sistema e coisa e tal. É uma coisa complicada, não recomendo ninguém fazer isso, é algo ruim, isso prejudica o jogo no final das contas. Mas, enfim, do ponto de vista de segurança, esse é o outro lado dessa moeda, né? O cuidado com a segurança do código-fonte pode ser muito importante nesse tipo de situação quando você tem um sistema onde essa segurança é crítica. Eu já falei aqui, nem todo código-fonte é sensível do ponto de vista de segurança, alguns não têm essa necessidade toda de ter segurança no final das contas, mas, nesses casos, assim, pode ser realmente muito crítico esse tipo de coisa, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado! Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barra safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.